Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre barba. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Maximus Men's, então se você aí tem a barba rala e falhada e está afim de ter a barba cheia, fica ligado que nesse vídeo eu vou te dar uma dica aí que pode te ajudar nesse seu processo aí. O que que acontece? Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre truques que todo homem precisa saber na hora de tomar banho e aí nesses truques eu falei algumas coisas sobre fazer barba e tal, falar nisso, se você não assistiu esse vídeo vai lá dar uma olhada porque tem algumas dicas aí que pode salvar a tua vida aí se você é aquele que deixa aquela zona na pia do banheiro quando você faz a barba, vai lá dar uma olhada. E aí né, alguns de vocês até deixaram nos comentários, pô Thiago deixa a barba crescer e tal, não sei o que só que gente, qual é o problema? Eu não, a minha barba ela é rala e falhada, então assim, isso era um problema pra mim. Na verdade ainda tá sendo porque ainda tô em processo, mas nesse meio do caminho eu tava decidindo e tal, deixar a barba crescer e aconteceu que a Maximus Menz entrou em contato comigo e eles me mandaram um kit, que é o kit High Performance que promete né, deixar a barba cheia e sem falha durante 90, na verdade, no período de 90 dias ela vai fazer isso. vem esse suplemento que é o Maximus Beard e ele tem nutrientes necessários ali pra fazer a barba crescer forte, ele trata ali a questão dos folículos ele é de uso oral, você é só ingerir um por dia, só tem um aqui porque eu já tomei um mês e ele é 100% natural. O outro produto que vem é esse aqui que é o Maximus Tonic, ele é um creme né, um gel, não é mais um creme que aí você passa no rosto fazendo movimentos circulares e aí ele ativa ali a circulação sanguínea e faz o crescimento de novos fios pra preencher as falhas. Esse daqui, o Maximus Beard, ele é o tratamento de dentro pra fora e é pro crescimento da barba. E esse aqui, o Maximus Tonic, ele é, ele age de fora pra dentro e ele é pra cobrir as falhas e nascer novos fios. E aí, esses dois produtos é o Kit High Performance, vem né, produtos pra você usar durante 90 dias, 3 meses. A Maximus Men, eles confiam tanto no produto deles que tem a garantia de 90 dias. Se você usar o produto durante 90 dias e a barba não crescer, eles devolvem o seu dinheiro de volta. Então, na hora que você for lá comprar, eu vou deixar o link pra compra aqui na descrição do vídeo. Tem um cupom de desconto também, eu vou deixar aqui. E aí, na hora que você fizer a compra, dá uma olhada lá nos regulamentos pra ver como que você participa desse desafio. Que aí, né, se você usar aí durante 90 dias, não nascer nada, né, tudo na mesma, eles vão devolver o seu dinheiro. Eu tô usando já tem um mês, né, tanto é que só tem um comprimido, vai fazer um mês hoje. E assim, eu não senti muita diferença ainda não. A Priscila falou que tá achando que tá um pouco mais cheio e tal. Eu não percebi nada. É porque, assim, eu tiro, sabe? Porque como é muito falhado, eu vou tirando. Mas, a partir de agora, eu vou só parar e ver o que vai acontecer. E aí, o que eu percebi foi o seguinte. Quando eu passo esse gel aqui, esse creme no rosto, eu... o que sobra, né, eu passo aqui, passo aqui embaixo. E aí, o que sobra, eu passo na sobrancelha. Porque eu acho que minha sobrancelha é meio rala. E aí, a sobrancelha, eu percebi que os fios já estavam crescendo mais, já estavam crescendo mais, sabe? Estavam compridos. Tanto é que esses dias eu tive que cortar porque tava ficando comprido. Então, assim, na sobrancelha, eu já percebi uma diferença. Porque esse suplemento aqui, ele age na parte do rosto. Então, acho que foi por isso, né, que eu usei na sobrancelha e deu resultado. Mas, enfim, ainda tem dois meses aí pela frente. Vou fazer o uso. Se você tem a barba rala e falhada também, quiser entrar nesse projeto aí, nesse desafio junto comigo de 90 dias, cara, vai lá, compra o seu. Vou deixar o link aqui embaixo. Aproveita que agora no mês de outubro, a Máximos Meios, tá com preço promocional. Vou mostrando lá no Instagram, nos stories também. Então, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu vou mostrando por lá também. Beleza? A gente... eu acho que eu cuspi. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!